Ah tá, eu coloco lá no Discord. Ih, caralho, eu tô com shit ainda. Tem que tirar essa porra. Calma aí, eu vou tirar já. Aham, aham. Ela tá puxando. Tira essa porra ali. Tá, pode falar, pode falar. Tá, pode falar, pode falar. A gente marca no Discord e o cara coloca o nome, tá ligado? Ah, avizão, avizão. É tu que... Bagadelice lá? É. Qual que você tá entrando? Tá botar o nome lá. No Inscrições Elite. Obrigado. Eu tenho que fazer umas tatu. Não, não. Tá com blackout. Fica maneiro, fica maneiro. Eu não acho maneiro não. Não acha não, não acha não. Tá na voz, tá na voz. Vai ser natural mesmo. Vai ser natural mesmo. É, é. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Com o cuidado, tá na voz. Que a gente tá achando, tá ligado? Você pode speed, boost e tempo. Você pode speed, boost e tempo. Speed, boost e tempo. Speed, boost. Pum mano. Nem tô ligado por esse bagulho. Nem usa. Nem usa. Não bagulho. Nem usa. Tem que saber. Ih, joga, nem conheço, nem conheço Marcon, tu tá puro, né? O rapaz aí no bagulho, que geral tá tranquilo, tá ligado? Não dá ruim pra tu, não dá ruim pra tu Não dá ruim pra nós, é? Não, o Zixit saiu em casa de missão, pô, agora não tô Puta que barulho, barulho Não, mano, o Zixit Não, mano, o Zixit Conhece a tribo, mano Isso da tribo, tá ligado? 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 Isso aqui, lava geralmente, os caras usam cheats Tá aqui, eu não tô cheats não, cara Eu tô puro, pô E aí, meus parceiro E aí, meus parceiro E aí, meus parceiro E aí 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 Obrigado.